Olá meus amigos, tudo bem com vocês? A prisão do deputado federal Daniel Silveira continua repercutindo na mídia e nós vemos o pessoal da extrema esquerda comemorando a prisão do parlamentar. Esse pessoal da extrema esquerda, eles são muito democráticos, eles defendem a democracia, eles só falam em democracia e eles dizem que quem defende, por exemplo, o fechamento do STF é antidemocrático, que não deixa de ser uma certa verdade. Você defender o fechamento do STF realmente soa como antidemocrático. Agora, você se posicionar contra os integrantes daquela Suprema Corte, isso tem que ser um direito, um direito de liberdade de expressão de todos. Todos devem ter o direito de se expressar contra ministros do STF, contra deputados, contra senadores, contra o presidente da república. E um parlamentar como Daniel Silveira, ele tem imunidade parlamentar e ele pode sim se expressar. Inclusive, eu não concordo com a forma que ele se expressou contra os ministros do STF, principalmente contra o Edson Fachin, mas o fato é que ele tem o direito de se expressar. Se o ministro Luiz Edson Fachin se sentiu prejudicado com as declarações do Daniel Silveira, que ele, então, procurasse os meios legais, quais sejam processar o parlamentar, que tem, inclusive, for privilegiado e que teria que ser aberto, então, um inquérito pelo procurador-geral da república. Mas esses iluminados, esses ministros que são deuses, né? Lógico, um D minúsculo, tá? Eles são deuses e eles são diferentes de todos os simples mortais como nós. Então, eles mesmos acusam e já condenam a pessoa, né? Porque no caso do deputado Daniel Silveira, ele foi preso sem nenhuma condenação, né? Vim falar que essa prisão é em flagrante, isso é o cúmulo do absurdo, né? Porque não existe flagrante, um mandado de prisão em flagrante, isso não existe. Ou você se prende alguém em flagrante de delito, ou você expede um mandado de prisão para aquela pessoa e deve ser obedecido ali os requisitos legais para o cumprimento, inclusive, desse mandado de prisão, inclusive, obedecendo os horários para isso. Mas o Alexandre de Moraes, ele expediu um mandado como se fosse de prisão em flagrante, inclusive para ser cumprido em qualquer horário. Enquanto isso, a deputada Flor Delis, que mandou matar o marido, está lá tranquilamente, sem ser importunada pelo STF, está lá exercendo o seu mandato. Aquele Chico Rodrigues também, que foi flagrado com dinheiro enfiado nas nádegas, aquele cidadão também continua tranquilamente exercendo o seu mandato e o STF não o importuna. Se for falar em ato antidemocrático, desejar fechamento da Suprema Corte, que tal nós olharmos, então, esse vídeo do, então, deputado do PT, Vadir Damus, que disse com todas as letras que gostaria que o Supremo fosse fechado. Eu vou colocar aqui para vocês, para vocês conferirem o que disse, então, o deputado naquela época. Inclusive, ele tece críticas severas ao ministro Luiz Roberto Barroso. E eu não vi o Alexandre de Moraes ou nenhum dos outros ministros iluminados emitir um mandado de prisão contra o Vadir Damus. Parece que é uma perseguição somente àqueles parlamentares que são da base de apoio ao presidente. Ou seja, se for de direita, é perseguido pelo Supremo. Se você for de esquerda, está liberado para falar o que quiser. Então, assista aí o que disse o Vadir Damus, à época, em 2018, e tire suas conclusões. Luiz Roberto Barroso é, seguramente, o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. É o mal para a democracia, é o mal para o direito, é o mal para o Supremo, é o mal para o povo brasileiro. A última do Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. O que ele disse, literalmente? Bom, o Supremo já está separando o trigo, mas tem gente que insiste no joio. Então, o que é papel do Supremo separar o joio do trigo e escolher pelo povo brasileiro? É com base nesse tipo de sentimento, de entendimento, que ele ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o poder judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma corte constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como o Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Não foi para isso que essa turma foi colocada lá. Eu tenho alertado lá na Câmara dos Deputados. Ou nós enquadramos essa turma, ou essa turma vai enterrar de vez a democracia brasileira. Bom, como vocês viram aí, eu não preciso nem comentar. O Alexandre de Moraes deveria, então, expedir o mandado de prisão, pois o vídeo ainda está lá no YouTube. Então, o Alexandre de Moraes tinha que expedir também o mandado de prisão contra o Vadir da Mousse, se for seguir essa mesma linha. Não raramente nós vemos também idiotas, idiotas, desejando a morte do presidente, acusando o presidente de crimes gravíssimos, muito mais graves do que xingar integrante do Supremo Tribunal Federal, que é acusar o presidente de ser genocida. O genocídio é um crime hediondo. E não raramente nós vemos idiotas acusando o presidente desse crime, desse crime hediondo. Quantas vezes eu vi petistas aí, chamando o presidente de genocida? Quantas vezes? Todo mundo está vendo, é só olhar nas redes sociais aí, vídeos de pessoas da extrema esquerda chamando o presidente de genocida. E por que que o Alexandre de Moraes não manda prender essa escória que é esse pessoal da extrema esquerda? Não, eles podem tudo, eles estão liberados para falar o que eles quiserem, e nós, da direita, não podemos falar nada. E hoje o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, colocou em votação aquele mandado de prisão do Alexandre de Moraes e foi referendado por unanimidade. Os 11 ministros concordaram com o Alexandre de Moraes. Eles, além de tudo, são corporativistas, porque eu não acredito que os 11 ministros entendam que um mandado de prisão em flagrante, um absurdo como esse, seja entendido como uma legalidade pelos 11 ministros da mais alta corte do país. Então, nós estamos numa situação onde há uma polaridade muito grande e que um lado pode tudo, o outro não pode nada. Se não fosse assim, nós teríamos também prisões do outro lado. O pessoal da canhota estaria também sendo preso por falarem mal do STF, por xingarem o presidente e acusarem ele também de crimes gravíssimos. E nós não vemos isso acontecer. O Supremo faz de conta que não vê, fecha os olhos para esse tipo de coisa. Mas há de quem falar dos iluminados, dos deuses do Olimpo, lá do Supremo. Então, meus amigos, agora vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Parece que o PSL já, inclusive, expulsou o deputado Daniel Silveira do partido, que o presidente do PSL é o Luciano Bivar, e ele já expulsou. O Roberto Jefferson, presidente do PTB, já ofereceu a legenda para o Daniel Silveira, se ele quisesse filiar o PTB. E agora vamos aguardar quais serão os desdobramentos desse caso. Acho que até amanhã nós já teremos alguma resolução nesse sentido. E vamos aguardar e torcer para que a Câmara de Deputados não se ajoelhe perante o STF. Porque se eles fizerem isso, com certeza o Supremo vai fazer o que eles bem entenderem. Tá bom, meus amigos? Eu peço a vocês que observem se já é inscrito, se não for, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau!